Olá pessoal, vou apresentar para você a remada articulada, vou falar um pouco da biomecânica do aparelho e vou falar também o ajuste de peito e ajuste do banco. O ajuste de banco, você é fácil, não tem muito segredo, você vai colocar na altura que você achar melhor, ajeitou o banco, vamos ajeitar a altura do peito. Colocou a altura que você achar melhor, travou a máquina, vamos falar um pouco agora da biomecânica, pode trabalhar os dois braços, ou trabalhar unilateral. Outro lado Aí pessoal, essa aqui é a remada articulada.